Não, eu não te conheço desde criança. Eu tenho como explicar, eu tenho muito bem como explicar que a gente se conhece há mais de 15 anos. A Lu estava presente no dia que eu fui selecionada para entrar no Balão Mágico, dia 1º de setembro de 2002. Olha só a memória. A gente batia cartão no Domingo Legal, basicamente, todo domingo lá. E a Lu estava no dia que eu cantei Hero, da Mariah Carey, que aliás era um som que a Lee cantava muito, na vida, nos rolês, nos bares. Ficou mais linda demais. E a galera ficou rirada. Ficou, gente, bava. Eu sou a sexta rua, gente, me respeita. Eu conheço há mais de 15 anos, Chupa Mundo. Eu sou a sexta rua, gente, me respeita. Eu conheço há mais de 15 anos, Chupa Mundo. Eu sou a sexta rua, gente, me respeita. Eu sou a sexta rua, gente, me respeita. Obrigado.